Ah, se a gente parar de comer carne, vai ter animal por tudo quanto é lado, a gente precisa continuar comendo para manter o equilíbrio natural. O Comento Veg está começando, será que é isso? Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo dessa série que eu tenho certeza que você está adorando, um vídeo analisando as respostas das pessoas que querem manter o hábito de comer carne e produtos de origem animal. Vamos para mais uma? Mas antes, vamos lá! Já se inscreveu? Já deixou o sininho das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo? Já, já preparou lá para compartilhar para o teu amigo, aquele que fica enchendo o teu saco porque tem que comer carne? Pois faça isso já, não, já não, primeiro assiste e depois você compartilha, tá? Mas antes, Natália, você consegue homenagear um youtuber que faz exatamente o que eu vou fazer agora? Mas Ricardo, será que se a gente parar de comer carne, parar de comer produtos de origem animal, não vai ter um monte de animal aí? A gente vai ter só bicho na nossa casa, no telhado e tudo quanto é lugar? Por favor, hein? Deixa legal, não vai me zoar, hein? O fato é que a primeira coisa que eu quero dizer, será que alguém acorda e pensa assim? Não, pensem nessa situação, é, eu preciso manter o equilíbrio natural, vou comer um presunto, vou fritar um pouquinho de bacon com ovos porque senão o nosso equilíbrio natural estará em problema. Ah, para, vai, ninguém come por causa disso, isso aí é uma bela desculpa, aliás, uma desculpa que não tem nada a ver, exatamente, porque é o inverso, como assim Ricardo? É o inverso, por conta dessa vontade, é vontade só, é só por gosto que as pessoas têm de continuar comendo, nós fazemos com que 70 bilhões de animais sejam produzidos e mortos anualmente, isso sim é que faz as nossas florestas, os nossos oceanos, que aliás, 70 bilhões eu não estou contando nem os animais aquáticos, hein? Se a gente incluir isso, chega a quase um trilhão de animais, mas o fato é que isso é que faz com que nós tenhamos esse colapso ambiental cada vez maior e que todo mundo se preocupa, que não se preocupa não na hora que acorda para comer o seu presunto, por favor, não vamos dizer isso. Você quer saber por quê? Vamos lá, uma África inteira, exatamente, o território correspondente a uma África inteira é utilizado só para pasto, cara, é muita terra, e uma área quase que correspondente à Austrália, a Oceania inteira é usado para plantar produtos de origem vegetal para virar ração para esses animais. Pois é, você acha que toda essa soja, todo esse milho, somos nós vegetarianos que comemos? Ou então vira óleo de soja só? Por favor, mais de 80, quase 90% de toda a soja vira alimento para esses bichos que você estava comendo, achando que estava fazendo um belo trabalho para manter o nosso meio ambiente bem resolvido, bem, ai, me fugiu o termo, você achando que estava salvando e equilibrando o nosso planeta. Não, é diferente. E água? Você tem ideia de quanto se gasta de água para se manter esses animais, para se produzir? 15 mil litros de água para 1 kg de carne bovina, 2.400 litros de água para 12 ovos, uma dúzia de ovos, é muita água. É por isso que mais da metade da água utilizada no mundo inteiro vai só para a produção de produtos de origem animal. E você que quando acordava e fritava aquele teu bacon, bacon é vida, engraçado. Você achava que estava contribuindo para o equilíbrio natural, de forma nenhuma. E tem muitos outros problemas ligados à questão ambiental. A gente pode pensar também a questões sociais. Você sabia que 70% é isso mesmo, 70% das doenças modernas são desenvolvidas nesse ambiente de produção animal? Eu não vou ficar falando mais outras coisas aqui, porque eu vou te convidar a pesquisar nesse livreto que a SVB lançou algum tempo atrás. Põe na tela aí. Esse livreto Comendo o Planeta está de forma gratuita no site da SVB e eu convido você a realmente conhecer um pouco mais sobre todo o impacto ambiental que esse consumo de produtos de origem animal gera em nosso planeta. Então agora você já sabe, quando você come um produto de origem animal, carne, laticínios, ovos, não pense que você está ajudando para o equilíbrio natural. Na verdade, você está fazendo exatamente o inverso. É isso aí gente, Momento Veg fica por aqui.